Olá galera, hoje eu vou transformar esse móvel aqui em um terrário pra minha hamster Então, esse móvel aqui tem dois problemas, né? Que é, tá faltando o puxador daqui, né? Que só tem um E essa porta aqui tá solta, tá? Ó, essa daqui tá presa, essa daqui tá solta Eu fiquei usando ele assim por bastante tempo, tá? Com muito cuidado pra não cair E eu guardo umas bagunças aí dentro Vou ter que tirar tudo daí, né? Pra desocupar esse lugar Então, vou fazer aqui o terrário Então, vou ter que trocar esse vidro, porque senão eu não vou conseguir, né? Quase não vou conseguir ver a hamster aí dentro, ó Porque ele é fumê Então, vou pedir pro meu pai ir lá comprar o vidro pra mim, tá? Ele já mediu aqui, tá? O tamanho Eu vou querer uma portinha Que vai vir daqui até aqui Vai ser só uma portinha, não vai ser duas igual assim, não E aqui embaixo vai ter um vidro fixo, tá? Vai ter um vidro fixo Pra quando eu abrir a portinha não cair a forração no chão, né? Senão vai cair tudo a forração Então vai ter um vidro fixo ali E em cima a portinha Aqui tem quatro dobradiças dessa daqui Só que duas tá com defeito e duas tá boa Meu pai vai adaptar pra consertar, né? Vai usar essas quatro mesmo Mas tem que adaptar, porque ela é de canto, tá vendo? Meu pai fez um corte em cima Só em duas Que é as duas que estavam com defeito Ele cortou, agora o vidro consegue Vazar do outro lado Agora não é de canto mais Ele vai usar essas duas aí Naquele vidro fixo Que vai ter embaixo Ele foi lá comprar O homem cortou na hora, tá? Eu achei que ia ter que entregar no outro dia Mas não, cortou na hora E esse daqui é a portinha Vai ser instalado com aquelas duas dobradiças de canto E vai botar aquele puxador, sabe? Eu acho que só vou pintar ele Mas eu vou usar ele mesmo Então, gente Agora eu vou fazer uma toquinha de sisal Tem aqui um balão Desses pequenininhos Eu vou encher ele Deixar esse tamanho aqui, tá? Ó, ele até aumenta mais Só que eu preferi desse tamanho Peguei aqui um potinho Vou colocar um pouco de cola Terminei de colocar aqui a cola Vou colocar um pouquinho de água Ó, não vê se dá pra ver a quantidade de água Põe menos aqui a cola um pouco Misturar tudo Tem aqui 10 metros de sisal Esse sisal foi R$4,00 isso tudo, tá? Vou colocar aqui dentro Da cola Vou apertar assim Que é pra molhar O sisal todo, tá vendo? Ó E eu vou começar a enrolar aqui no balão Vou deixar uma parte aqui sem Que vai ser a portinha Pra rame centrar E eu vou começar a enrolar aqui no balão E eu vou começar a enrolar aqui no balão E eu vou começar a enrolar aqui no balão E eu vou começar a enrolar aqui no balão Prontinho, terminei aqui Agora essa parte aqui, ó Eu vou enfiar aqui em algum lugar, tá? Pra ela ficar presa E agora é só esperar secar Ficou assim no outro dia Já tá bem sequinho aquela cola E a bola murchou, tá? Agora eu vou tirar ela Essa bolinha que tá aí dentro E também vou tirar esse excesso de cola Que tá aí ao redor Então ficou assim Ficou bem durinha Bem bonitinha Só achei que essa portinha que eu fiz Ficou muito grande Eu acho que tinha que ser um buraco menor, né? Mas Já que ficou assim Agora, né? Vai ficar A próxima que eu fizer Eu faço um buraco menor Já ficou prontinho aqui o terrário Só falta agora colocar, né? Os objetos Meu pai já colocou a portinha E também o vidro fixo Então eu pintei, né? Esse puxador Ó Ficou assim, né? Ficou bom Agora só falta eu colocar as coisas dentro mesmo A gente ia fazer um buraco ali no fundo, né? Ia colocar uma tela Pra entrar ar Só que ficou várias brechas, tá vendo? Ficou vários buracos Eu achei que não ia ficar esses buracos Mas ficou, tá? Acho que foi erro na hora de medir E, ó Esse espaço O Ramos não consegue passar, tá? Então Não vai ter problemas Esses espaços Que esses espaços É o mesmo que tem nas gaiolas, né? Que tem esses espaços E o Ramos não passa Só que a gente não vai colocar mais a tela Porque Entra bastante ar, né? Nesse espaço E tem gente que coloca o Ramos Dentro de uma caixa organizadora Só faz uns furinhos Então Esse espaço aqui é bem mais do que Esses furinhos, tá? Então vai entrar bastante ar Não vai ser necessário Botar a tela Gente, eu comprei essa rodinha aqui Eu vou ter que adaptar ela Pra colocar, né? Na parede, né? Do terrário Porque ela vem pra colocar em gaiola, né? Pra colocar no ferrinho da gaiola Então eu vou cortar essa parte dela De cima Vou deixar ela reta Pra eu colar um velcro aí E também colar um velcro Na parede de alojamento, né? Pra ele ficar preso E esse bebedouro A mesma coisa, tá? Vou colar um velcro nele E um velcro na parede de alojamento Vou tirar esse suporte que vem Tá? Vou usar sem esse suporte Gente, esse aqui é um galho seco De goiabeira Eu deixei ele de molho Em água sanitária Depois eu deixei no sol E lixei também, tá? Vou usar ele no alojamento Vou fazer como se fosse uma escadinha Pro Ramos conseguir passar De um andar pro outro Eu vou colar uns palitos de picolé Na verdade eu vou amarrar, né? Com um arame, tá? Porque se colar eu acho que vai sair Eu vou fazer como se fosse vários degraus, tá? Só que eu vou cortar esse palito no meio Porque eu tô achando ele muito grande Vou usar esse velcro aqui, tá? Já cortei aquela parte aqui de trás Com uma serrinha Ó Então eu vou colar agora, tá? O velcro aqui no bebedouro E também na rodinha Vou usar essa cola aqui da Tecbond Já colei, tá, gente? Agora eu só vou esperar Essa cola firmar bem Pra eu poder Colocar, né? A rodinha e o bebedouro Por enquanto eu vou deixar aí Pra secar bastante Gente, coloquei aqui Dois pacotes de serragem Aquela serragem de 800g Então coloquei dois pacotes Cheio Peneirado Ó Ficou bem altinho Coloquei também aqui a escadinha É só de encaixar, tá vendo? Só encaixei Que ela não cai Fica firme E o bebedouro Vou colocar aqui nesse velcro mesmo Tá? Ficou bom Já a rodinha Eu não coloquei no velcro Porque ela não tava retinha Ela tava meia torta Então eu colei Ó Essa parte que vem com a rodinha Colei ali na Na parede, né? Do terrário E A rodinha encaixa Tá vendo? Ó Encaixa Então quando eu quiser limpar essa rodinha É só eu tirar Desse encaixe branco Gente, a ração dele Eu vou deixar aqui nesse No chão mesmo, tá? Já nesse potinho Eu vou colocar Frutinha Ou legume Porque a frutinha Sai uma água, né? Então no chão Não ia ficar muito bom E vou deixar esse trigo Ornamental aqui Ó Ele pode comer esse trigo Que não faz mal É aquelas gramas pra gato Comer? Então Ele pode comer também Comprei esse espino seco Ele pode roer também Que não faz mal Tá? É até bom pro dentinho Vou colocar aqui pra enfeitar Em volta desse trigo Ó Já coloquei Também coloquei um pouquinho De serragem aqui em cima Que é pra segurar Uma toquinha Que eu fiz De Coco Coco seco, tá? Fiz essa toquinha Eu aprendi na internet É só colocar no No YouTube Como fazer toquinha De coco seco Que vai aparecer Então Meu pai fez pra mim Isso daí, tá? Já esse daqui De sisal Eu vou deixar aqui embaixo Nessa serragem Essa vocês Viram como que eu fiz, né? Eu gravei Gente, eu comprei Flor de hibisco E também Camomila Eu vou jogar Essas Essas folhinhas secas Naquela prateleira do meio Que tá vazia Nesse daqui Assim que vem O hibisco E a camomila Vem assim, olha Várias florzinhas Várias florzinhas Seven dias Seven nights Seve nights Seve my head Got cut and dyed And I Had seven days Since I tried To rip a chapter Of my mind I've tried And his life Is just as soft as Yours Smiling Just as wide Gente, eu plantei Esse milho aqui Também é uma planta segura Ele pode roer Olha que bonitinho O milho lá embaixo Vou deixar Esse petisco Aqui No chão Que é o mesmo lugar Que eu vou colocar a ração Tá? Quando eu for colocar a ração Você nesse mesmo lugar Então prontinho Agora eu já vou lá Pegar a lua Que é a minha hamster Que já tá tudo pronto Ela vai amar esse terrário Her alarm goes off And she gets up To watch the morning news Doesn't work no more But tells a lot of stories About a youth Drinks more lately And up pills And many different colors too Morning light is showing She moves the chair To look out at her view But a shop was built Right across the street It stands where the sunrise Used to be In the afternoons On the couch to read Goes through old pictures And memories Our heroes have been forgotten Our heroes so brave and bold Our heroes have been forgotten Our heroes so they got old Our heroes have been forgotten Our heroes so brave and bold Our heroes have been forgotten Our heroes so they got old A heróis que they got old A heróis que they got old Smiles they fade because her dad or only visits once a month Since she got a family of her own It's kept the two apart, used to have so many visitors But now the only one is the nurse that helps her move the chair To look out at the sun But a shop was closed right across the street In the stands where the sunrise used to be In the afternoons in the cachtery Goes through old pictures and memories A heróis have been forgotten A heróis so brave and bold A heróis have been forgotten A heróis so they got old A heróis have been forgotten A heróis so brave and bold A heróis have been forgotten A heróis so brave and bold Se inscreva no canal. Então foi isso galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, clique em gostei, se inscreva no canal e um beijão, tchau tchau.